A CIDADE NO BRASIL 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 O amor recolhe e expande o sentido das palavras, o ritmo e a força do mar, feito calema, na onda contida em alma acontecida, múltiplas ondas brevias que tocam a costa, em toque agreste, explosão contida entre águas onde acontece cada poema. Eu penso que cada poema deste livro, eu vou estar aqui para subscrever ou não, porque os poetas são mesmo assim, são os todos muito diferentes e cada um tem o seu sonho, como falava aqui há pouco o nosso amigo, porque a poesia é um sonho também. Cada poema, do meu ponto de vista deste livro, que lemas, é uma onda que toca a praia, que toca a areia e todas as ondas são diferentes no seu tocar, no seu sentir, no seu movimento, no seu próprio olhar por dentro desse próprio movimento. E isso é também a poesia, e é também o que, do meu ponto de vista, está impresso e está retratado neste livro, que o nosso autor está aqui a lançar hoje. Depois de refirmo mais à frente, para além dos silêncios sufragados, à procura de resposta, o autor revela-nos nesta obra as saudades de Angola, a lembrança maternal, o amor em procura constante, as escritas entre linhas da paixão, as dúvidas com vislumbres de certezas, as pétalas cadentes e outonais, as folhas impressas na memória do tempo. Ao analisar este livro, temos que ter em conta o percurso de escrita do autor, e este é um livro de grandes aprofundamentos, aflorados nas raízes, nas raízes das memórias, da vida que já viveu, e tudo isso está lá. Está lá no sentido e no sabor e no próprio ritmo de cada palavra e de cada poema. Finalizo depois o prefácio. Calemas que acontecem no incêndio das cores do mar, na melodia da maresia, quase sempre investigada, no arpejo subsacente às raízes do mar, na voz da palavra recondecida à praia das mil memórias. É precisamente nesse patamar de memórias que o autor vai, por vezes, buscar a sua inspiração para a sua poesia. Essas memórias que tanto marcam, mas que ao mesmo tempo conseguem num movimento, no tal voo que falei há pouco, num movimento de libertação. Porque a poesia é também essa libertação, onde a alma e o poeta se encontram, reencontrando no seu próprio ser, a sua essência mais profunda. Eu costumo dizer que a poesia é uma religação e este é um livro de religação do autor a esse movimento, a essas calemas imensas, por vezes bravias, por vezes mais calmas, que é o movimento da própria vida. Direi mais uma vez que, do meu ponto de vista, este é o melhor livro que podia ter hoje, do meu amigo, os décadas do meu time. E é muito bom estar aqui presente, outra vez, ao lado dele, já ia restar a quarta vez. Eu sou de Chico, meu pai, e eu este tema particularmente é dirigido ao autor do livro, que se chama Voz. E é muito bom estar aqui. Era uma voz que o via, mas ensinava que o via. Mão no seu timbre se ouvia, no silêncio escutava. Paraísos não havia, pregatários não mostrava, linguística é que dizia. Que hoje em dia, não percebemos o que guardia, lá na terra, onde morava. E morava neste mundo. E morava neste mundo. E morava neste mundo. E morava neste mundo. Era uma voz que doía, mas ensinava o que escrevia. Mal sentindo-se o mundo, no silêncio escutava. Paraísos não havia, pregatórios não mostrava. Limpos sim é que dizia que eu sentia. Em pesadelos de covardia, na terra não demorava. E morava neste mundo, aquela voz. E morava mesmo no fundo de um poço dentro de nós. E morava neste mundo, aquela voz. E morava mesmo no fundo de um poço dentro de nós. E morava mesmo no fundo de um poço dentro de nós. Aplausos 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 Obrigada.